Isso que eu vou, aqui é. Mas essas piadas são baseadas um pouco, né, na... Em alguma realidade. Eu fico com medo, eu fico com medo do cancelamento. Mas e aí, você estava falando, como é que você começou? Você estava pintando a casa e aí você terminou a pintar a casa. Aí eu falei, eu vou matar alguém. Eu vou matar alguém que eu não estava aguentando mais. Essa porra dessa pandemia não acaba. Aí todo mundo fazendo vídeo pra internet. Falei, ah, vou fazer também. Aí eu fiz uns vídeos nada a ver. Ridículo. Está ainda lá no meu Instagram. Só deixa eu estar lá. Ridículo. E aí eu não sei quando que eu achei que eu ia ser engraçada. Não sei mesmo. Sei lá. Tá, mas... Aí um dia eu devo ter feito alguma coisa que eu falei, acho que isso é engraçado. E aí fui. E o que que era mais ou menos? O quê? O que que você fez que você achou engraçado? Qual era a temática? Como é que era mais ou menos assim? Ah, era aquelas trendezinhas. Tipo assim, tem uma musiquinha. Aí você escreve eu quando... Minha amiga quando acaba o papai higiênico. Sabe essas coisas? Você não podia fazer essa, né, Bento? Porque ele não tem papai higiênico na casa dele. Nunca acaba. Porque não tem. É nojento. Não, não. Conheço pessoas que não usam. Usam lencinho, usam duchinha. Não é? Eu uso a mão mesmo. É, porque nasceu na ilha, né? Não faz sentido. É, ilha foi. Ilha é difícil. O papai higiênico não chegava lá toda hora. É. Tinha que se virar com a folha da bananela. Verdade. Mas, e aí, quando é que começou a bombar e você achou que dava pra... Aí rolou um negócio da loja de roupa lá. A Sarah. Que não é Sarah. Né? A menina da Sarah. É. Que aí eu fui um dia nessa loja mesmo. Eu já tinha prometido que eu não ia mais naquela loja. Porque toda vez que eu ia lá era perrengue. Mas eu vi um negócio na vitrine. Eu falei, preciso comprar aquele negócio. Fui, entrei. A hora que eu fui passar no caixa, o cara ficou me olhando assim. Falei, pô... Aí fui dar meu cartão pra pagar o negócio. Ele... É débito, né? Falei, não. É... Ele falou, é crédito, né? Falei, não. É débito. Ele... Débito? Meu, o que tá acontecendo? Então ele não tava te cantando. Ele tava te medindo, assim. Sim. É, claramente o rapaz era... Só que aí. E... E eu tava com uma roupa meio perigueta, assim. Claramente ele tava me julgando fortemente ali pela minha roupa. Deve ter achado... E aí ele tava te esdenhando, achando que você não tinha condições de pagar. Exatamente. Exatamente. Aí eu falei, você quer saber? Vou chegar em casa, vou me vingar. Vou... Gravei o vídeo do jeito que tá lá. O vídeo foi igualzinho o que ele fez. E estourou. Aí as pessoas falam, ah, faz mais vídeo dela. Ah, você encenou o que aconteceu. Sim. Do jeito que tá lá, foi o jeito que aconteceu. Ah, entendi. E o cara se reconheceu nesse vídeo aí, depois? É, uma cidade pequena, né? Nunca saberemos. Não, esse... Ah, foi aqui? Não, isso aconteceu em Sorocaba. Ah. É, saquei. Uma cidade um pouco maior. É. Um pouco. Mas você é atriz também. Ah, cara, eu tô lá na minha bio que eu sou, né? Quem quiser me contratar. Sim. Mas... Mas que formação que você tem de atriz? Da vida? Não, tô brincando. Eu fiz quando eu era adolescente. Mas isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas é escola de teatro? Não, eu morava em Aracatuba. Bento, para. Não tinha Wolf Maia lá. Não, mas ainda bem, né? Tô brincando, ué? Mas talvez... Olha, não foi o que eu falei? Vê o Wolf. Me chama. E o desespero da pessoa, né? Chama para que ele já foi demitido. O Wolf, velho, faz alguma coisa. Ah, é verdade. Não, é que na minha época era interessante. É. Mas aí tinha aulinha de teatro no teatro. Até o teatro fechar e virar uma igreja evangélica, tinha aulinha de teatro no teatro. Putz, que destino, hein? Cruel, hein? Mas era aulinha de teatro quando você era moleca ainda. É, eu fiz dos 15 até os 18, que foi quando eu mudei. Mas você chegou a ganhar o DRT? Não. Não, eu nunca nem fui atrás, né? Tá. Então... Bora, tem que ir, né? Não, não, eu tô dizendo assim... Então eu não sou, né? É isso que eu queria dizer. Não, não sou, mas eu deixo lá na minha bio, porque se alguém quiser me contratar... Entendi. Mas você planeja ser atriz? Ah, preciso, será? Não sei. Não, não sei. Tô perguntando de coragem. Porque hoje em dia, tudo é internet, né? Ninguém se importa mais com nada, cara. Seu DRT, você sabe seu DRT qualquer? Não, não. Você nunca vai saber, mas... Não sei, é. Você fez uma alhação? Fiz. Ai, eu falei pra você. Ele era o guitarrista da banda Pilhados, cara. Pilhados? Não, não sei. Eu fiz de pouco tempo, eu era um... É, cara, é demais a cena dele. Eu tava com o cabelo espetado, assim. Numa época tinha Marjorie. Eu tenho certeza, certeza que... Paulinho o quê mesmo? Paulinho o Pilhado? Paulinho o Pilhado? Já não me lembro. Você lembra, sim. Eu lembro, sim. A gente passou aqui. Paulinho o Lima? Paulinho o Lima? Paulinho o Lima, isso. Paulinho o Lima. Paulinho o Lima, isso. Da banda Pilhados, grande... Ó, procura essa interpretação do Bento na internet, que é muito boa. A gente não vai passar aqui porque... Mas foi tão pouco tempo, cara. Mas eu fiz a favorita também. A favorita... Que é uma novela, a favorita, que tá represando agora... Eu tô tentando lembrar. É a da Nazaré. Todo o Brasil, uma das maiores audiências, né? Ele casou com a Claudio Hanna. Você casou com a Claudio Hanna? Personagem córrego. Grande, grande cena também. Procura aí. Bento Ribeiro, casamento com a Claudio Hanna no YouTube. Eu era o jovem Juca. Mas, assim, a diferença sua da Claudio Hanna é um pouquinho... Não? Não mais, né? A moralidade era diferente naquela época. As questões morais... O mundo mudou, ó. O mundo mudou. O mundo mudou muito. Mas naquela época eu devia ter o quê? 16 e ela 54, não me lembro. Caramba. Tô brincando, eu tô chutando. Não, o amor é livre, entendeu? Não tô julgando, só tô tentando entender. O único que andava é assim, mas aí a gente se conhece e eu era caminhoneiro e tal. Você era caminhoneiro? Eu era um drogado, caminhoneiro. Grande casting, hein, Rede Globo? E aí me caso com ela, então. Que massa, que massa. Eu vou ter que ver agora pra ver o... Não, não precisa nem ver. Acredita só na minha palavra que já é o suficiente. A gente pode passar, se você quiser, mas eu não sei se é uma boa. Melhor não, melhor não. Mas eu tô dizendo assim, você gostaria de se aprofundar mais como atriz, assim, sei lá? Fazer uma série, fazer uma novela? Sei lá, é. Profissionalmente, assim, você tem uma ambição... Onde você se enxerga? Acho que essa é a pergunta, né, Bento? É, você tem uma ambição de, sei lá... Eu tenho, cara, mas eu acho que não, assim... Não desse jeito, eu... Ah, eu fico com vergonha de falar, porque vai dar assim, se acha, né? Mas eu gosto de escrever, eu gosto de pensar nas coisas, eu gosto de pensar como vai ser. Então, mais do que aparecer em alguma coisa, eu acho que eu gostaria de criar alguma coisa. E o que que é? Você tem alguma linha? Pô, eu já tenho a minha criação, né? Não, mas aí são os seus vídeos, né? A minha novela... Ai, tá vendo? Tá vendo? A pessoa não estuda o convidado que vem... Desculpa, você já fez uma novela, é isso? Eu fiz a minha própria novela na minha própria... A sua própria novela? Na minha própria rede. Não, eu não sou que nem você, que teve oportunidade de fazer um caminhoneiro, entendeu? O cara da banda... Privilégio branco, né? Então... Bom... Então, eu não sou branca, né? Mas... Não sou mesmo, eu sou outra categoria. Não, você mandou um privilégio branco, boom! Quando você lamenta... São erônico, é óbvio, né? Galera, vocês estão vindo aqui pela primeira vez, eu sou eu, ele mora, esse é o Bento Ribeiro e esse é o Bento Podcast. Estou sendo erônico, é óbvio, mas eu vou te falar, eu... Claro que eu devo ter tido, obviamente, mais oportunidades do que a maioria das pessoas, hoje, mas eu ralei muito, mas eu ralei muito, viu? Ah, lá vem o cosplay de pobre, agora. Eu ralei muito, galera, tá? Eu ralei muito, na empresa do meu pai. Galera, eu vou te falar essa... Não é só porque meu pai era um imortal da Academia de Letras? Não influenciou, não influenciou. Pô, seu pai era um imortal da Academia de Letras, ó, perdida, né? Não, mas relaxa. Não é? Não é? Tu também não estudou sobre os... Não, não é isso. Vamos estudar, galera. Tony, abre aí o Instagram aí, vamos ver. Mas é assim, é... Mas o que a gente tava falando? Da minha novela. É isso, eu sou a novela. Agora eu vou falar da minha novela, deixa eu vender aqui a minha novela. Não, era... Eu fiz a nossa da Sarah, que era essa personagem lá, da vendedora. E aí eu comecei a sofrer um hate forte do pessoal que trabalhava na loja. Porque, gente, tem um cabelo na minha boca, que eu tô desesperada aqui, faz 15 minutos tentando... Eu não tô vendo aqui. Eu não tô vendo aqui, eu não tô conseguindo enxergar, não. Mas tem alguma coisa. Não é psicológico, talvez? Pode ser, pode ser. Porque só se você é branco. E a gente tá vendo. Priscila, tem um cabelo na minha boca, não é porra. Aí, tá, eu comecei a fazer os vídeos da moça e da Sarah e o pessoal da loja começou a me odiar muito e começou a chegar umas DMs meio fortes, assim, pra mim, sabe? Tipo, ah, você é uma irresponsável, porque agora todo mundo vai pensar que todo trabalhador da loja é assim. Mas a loja chama Sarah realmente? A loja chama Zara. Zara. Ah, o Beto Zara. Ah, Sarah. Sarah. Cara, mas as pessoas... Mas calma aí, tem Zara em Sorocaba? Tem. Não é possível. Ué, pode. Caramba, parabéns, Sorocaba. Vocês tão crescendo, hein? Primeiro veio o Galo Zico aí, bebê cabeludo e agora o Mazara. Parabéns. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de corte, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte, porque 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 eu